A fé de uma vez me foi dada, pra seguir o cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor, e seguirás Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Quero vestir a padrura, pra lutar com coragem e valor. Pois aqui a peleja é dura, contra nós Jesus meu tentador. Quero andar de valor em valor, e seguirás Jesus meu Senhor. É que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus. Em seu corpo me falhei mil proezas, no combate da fé e do amor. Quero andar de valor em valor, e seguirás Jesus meu Senhor. Quero andar de valor, e seguirás Jesus meu Senhor. E coroa que me dará Deus. Oh glória a Deus. Quero andar de valor em valor, e seguirás Jesus meu Senhor. Oh glória a Deus. É que um dia receba no céu a coroa de Deus Glória a Deus